Senhoras e senhores, estamos aqui, tá? Com nossa querida campanha, nossa saga maravilhosa. Eita, porra! Branson errou enquanto tentou surrar o levantador. Aniquilado a perna esquerda. Ah, mano, qual é, véi? O malucão simplesmente surrou, roubou até a morte, véi. Porra, Branson. O que você fez, véi? Mas é isso aqui também, mano. Pelo amor de Deus. Ah, o vampiro morreu, mano. Esse é meu patrão! WOT com os inimigos do progresso hoje. Dois M's não chegam? Mas não teve dois M's aqui nesse save, porra. Teve? Ele já morreu já? World of Tanks do Inimigo Progresso hoje? Sim, sim, obrigado pelos quatro meses. E se você não tá sabendo, a gente tá sendo patrocinado pelo World of Tanks esse mês. Exclamação World of Tanks aí, tá? Caso você quiser jogar com a gente também, tá? Então a gente vai jogar hoje mais tarde, ali com umas 11 horas, por aí. E... Se vocês quiserem jogar com a gente, exclamação World of Tanks. Crie aí sua contazinha maravilhosa. Use o código TANKBANI pra não jogar com a caixa de sabatiru. E vem com nós. Enfim, tá? Cara, eu não tenho como enterrar o... Ah! Eu não tenho como enterrar o vampiro. Eu não tenho como enterrar o vampiro. O vampiro tá lá na... Pariu, cara. Na verdade, ele tá em outro lugar, tá ligado? Ele tá em outro mapa. Não tem jeito. Ele tá muito longe. Ele tá extremamente longe. Aqui, ó. Ele tá... Na verdade, ele não tá extremamente longe. Ele tá do lado. Mas, mano, eu tenho que ir lá buscar, tá ligado? Ele é pesado. Quantos quilos será que é o vampiro, mano? 56.46 aqui. Você tá maluco, cara. Eu vou ter que mandar, tipo, robôs pra ajudar a trazer ele de volta. Será que vale a pena? O que vocês acham? Aí, vampiro, o que você acha? Falei vampiro é da mata. Coloca o menino no deserto. Hã? Tem dois M's vivos? Um na cela? Ah, é verdade. Tem um M na cela, cara. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, mano. Esse daqui, então, vai ser o deputado. E não é uma opção ele escolher se quer ou não tá aqui. Ele só vai ser... Ele só vai tá aqui mesmo. É a deputada, né? Verdade, verdade. Calma. Isso. Deputado. Maravilha. Galera, é o seguinte, tá? Pra quem não tava acompanhando a nossa saga aqui, a gente tá tentando fazer uma gameplay em que o nosso querido protagonista é o Padre Kelman. Esse garotão aqui, tá? Que é um vampiro, inclusive. O que torna a coisa um pouco mais desafiadora, porque o vampiro tem que dar uma sugada em outros seres humanos pra conseguir recuperar esse hemogênio. Ou seja, ele precisa se alimentar de sangue humano direto, tá? Inclusive, ele pode alimentar até do próprio filho dele, o Bronson, que é também um... Na verdade, ele não é vampiro ainda, né? Ele é uma criança. E, bem... Mas ele tá crescendo aí, né? Ele já tá no nível de crescimento 1 e tal. Que foi o filho que o Kelman teve com a Bronson, né? Então, não era a minha intenção ter filho. Na verdade, a minha intenção era fazer uma colônia apenas de robôs, mas acabou rolando, né? É, acidentes acontecem, né, galera? Falta de planejamento familiar, né, cara? Foda. Mas, enfim, tá? O que que acontece? Hoje, a gente vai tentar construir os robôs mineradores, tá? Na verdade, a gente já tá até com alguns aqui em produção. Na verdade, a gente tá com um em produção já. Ele tá com 1.6 dias aqui faltando pra conseguir sair. E tá prontinho pra nós. E eu pretendo construir mais outro. Pelo menos, tá? Pelo menos uns dois aí pra manter. Porque a gente tem uma montanha gigantesca. E esse mapa aqui é onde a gente tá. Com certeza a vantagem tá dentro da montanha. Dá pra ver, né? A gente tá no, tipo, no polo ártico, praticamente. Lá fora... Agora tá meio que no verão, né? Tá fazendo um grau. Mas, geralmente, faz ali uns menos 30, menos 40. Então, fica complicado. E também, pra quem não conhece Reward, porque às vezes pode acontecer. Cara, a gente tá até jogando Dwarf Fortress, né? Dia de segunda-feira, que é quase o pai do Reward. As semelhanças não são meras coincidências. Realmente, os jogos são, tipo, um inspirado no outro. Na verdade, é o Reward inspirado no Dwarf Fortress. Que é um jogo de, inicialmente, colônia, tá? Você tem que construir a colônia. Que, no meu caso, como eu disse, a gente tá fazendo uma colônia focada nos robôs, tá? Então, tipo, nem era pra ter mais gente além do Kelmon. Que é o nosso vampirão aqui. Era só pra ter os robôs, mas tudo bem. Aqui tá tendo uma briga familiar. Violência doméstica. Só que é a mulher surrando o Kelmon, né? Tadinho do Kelmon. O Kelmon, pelo amor de Deus, mano. Vaza disso, velho. Vaza disso, que só vai dar merda, mano. Vaza. Sai daqui, deputado. Pelo amor de Deus, velho. Você vai ter que ser preso, mano. Deixa eu prender o deputado ali, velho. Rapidão. Romance? Aí, ó. Tá vendo, galera? Ó, a Branson já começou a bater no Kelmo. O Kelmo já tá querendo ir em cima do deputado, mano. Porra. Cara, não tem lugar pra prender ele, não? Tenho. Tenho, pô. Ah, é. Eu tava fazendo errado. Pronto. Ó lá. Deixa eu prender o deputado. Bota na cadeia, por gentileza. Ah, não. Com toda certeza, né, mano? Nada melhor do que botar um deputado na cadeia. Aliás, é um grande roleplay, né? Principalmente se tratando de Brasil. Lobo Ártico. Tem cinco aqui embaixo. É, espero que eles não subam aí. Mas tem bastante bicho aqui. Eu acho que não vai ter problema, não. Inclusive, eu tô precisando de mais comida também, né? Pra falar a real. Ué, cadê o... Ué, cad... Ah, tá. O deputado tá assim carregado. Aliás, deputada, né? Se eu falar deputado, você já sabe que é a deputada. Inclusive, já vamos colocar aqui pra converter o garotão, né? Pra nossa religião. A ideia aqui, galera, de prender a deputada é pra tentar converter ele pra nossa religião. A nossa religião é essa daqui, ó. É os caloteiros de Satã. A religião supremacista que ama comer carne de exceto, aprova o amor físico, cônjuges de mulheres ilimitados e de homens também, tá? Ou seja, arenhas infinitos pra ambos os lados. E aí, a gente tem os nossos festivais, que é... O funeral é chamar o Meireles. O festival das lanternas é ligação de cobrança. Que a gente é os caloteiros de Satã, né? O festival social pancadão. E o dué de gladiador é o feirão limpa-nome. Pra tirar o cara da prisão. Tá ligado? Aí você pode botar dois caras pra brigar. Quem sobreviver sai da prisão. O feirão limpa-nome. Mas enfim. Tá convertendo pra religião errada? Não, né? O que que acontece? Quando você vai converter... Ah, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Você tinha total razão. Agora tá certo, agora tá certo. Caralho. Quase que faz merda. Aí, boa. Já começou já a converter e tá tudo certo. Cara, a Branson não vai ficar de boa, não, mano. Eu preciso de curar também aqui. E consertar o meu robô, velho. Porra. O robôzinho tá todo fudido ali, mano. Calma aí. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Zumbido psíquico tá acabando. Mas qual zumbido era esse? Era zumbido pra femininos? Ô, Branson. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu ir embora, mano. Cacete mesmo, viu, velho. Foda que eu tenho que entrar no descanso mortal já também, mano. Caralho, eu vou ter que pular. Sai fora. Aqui, ó, amor. Essa mulher aí tá surtada, mano. Não, não dá tiro não, velho. Calma. A violência não resolve tudo não, velho. Caralho, velho. O maluco já ia meter bala. Calma. Ela só tá... Só tá naqueles dias. Aguenta, irmão. Preciso de apostas. Ô, verdade, mano. Pode fazer aposta, cara. A aposta vai ser... Se alguém vai morrer até o dia 185, mano. Acho que é uma boa aposta. Qual é o surto da Branson? Fúria? Surto de fúria. Não, cara. Pelo amor de Deus. É, velho. Eu tô achando que eu vou ter que sair na porrada mesmo, galera. Não tem jeito não, mano. Ô, metubala. Porra. Porra. Bora. É sua... Mano, os dois... Os dois são vampiros, tá ligado? Então, tipo assim... Eles não vão perder braço. Não vão perder nada. Eles não vão ficar com ferimento. Eles são imortais. E no jogo isso é nítido. Se você clicar aqui, você vê, ó. Cadê? Imunidade perfeita. Não, não é imunidade perfeita, não. Cadê? Imortal. Juventude eterna. Também. Bora lá. Cara, eu tô nos dias 172, tá? Tô nos dias 172 aqui no jogo. Tu vai destruir o cérebro dela. Vai vendo. É. Tá aí. A única maneira de você matar um vampiro no jogo é você destruir o cérebro dele, tá ligado? A gente fez esse teste antes. Foi bem divertido. A gente tinha o nosso... Como é que era? Era o Tony, né? Não, não, não. Não usa Glitter Word, não. Pelo amor de Deus, mano. Vai usar essa porra aí. Tá maluco. Ah, é. Eu posso usar o... Mas eu não preciso do Coagular, mano. Porque o Coagular, ele é só pra... Ele não trata a pessoa. Trata? Eu acho que ele só... Ele só... Tira o sangramento, tá ligado? Ah, vamos testar. Vamos testar. Acho que vale. Vamos lá. Oportunidade de ligação de cobrança. Ah, ele trata sim. Legal. Tá, então vou usar no garim aqui também, ó. Olha pra você ver que é amor, galera. É assim que funciona, ó. A vida de casado. Os dois brigou, quebrou o pau e depois os dois foram lá e cuidam um do outro. É o amor, mano. Lembrando que a aposta é anulada se não bater o volume de 1.700k. É verdade, galera. Toda a aposta agora do chat, a gente tá fazendo essa ideia aí de que tem que bater um valor mínimo, no geral, da aposta de 60.000. Porque senão vira putaria, tá ligado? Então a gente fica fazendo um monte de aposta, que ninguém aposta, aí não dá bom, não. A gente só cria aposta se a galera quer apostar. Tem gente que quer apostar, mas não cria. Aí, Thiago, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Cara, eu vou até beber meu café aqui. Caralho. Cara, eu acho que eu vou buscar o corpo do vampiro. Ô, vampiro, você quer ser enterrado? Acho que eu vou lá buscar ele, mano. Eu vou lá buscar ele pra cá. E vou fazer uma sala de sarcófago, tá ligado? Qual o nível social do cão? Bom, 17. Não, não é não. É 6. A Branson é 11. É porque o vampiro tem vantagem no social, né, mano? Deve ser do crepúsculo, sei lá. Só não revive aquela merda? Não fala muito não, hein? Não fala muito não, senão eu vou reviver. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer o pancadão. Eu consigo fazer um pancadão, mano. Só que o foda do pancadão é que... Pô, mano. Não tem ninguém que vai participar dessa porra, velho. É só a Branson e o Branson, que não é da minha religião. Vale a pena? Acho que vale, né? Porque a gente ganha pontos da religião, do todo jeito. Bora fazer aí, mano, pancadão. Inclusive, eu tô ligado que no All Fortress tem uma parada de religião muito foda também. Na verdade, cara, até melhor do que o do Reward, pra falar a verdade. Eu tô aprendendo aquele jogo, tá ligado? Eu tô vendo como é que ele funciona e a parada de religião dele é muito doida. Mas dá pra ver que até dele ser ideóloga do Reward é inspirada na parada de religião dele. Marques, obrigado aí pelo Samizão, eu queria que tamo junto. Prende o filho e converte. Cara, tem como eu prender meu filho? Sei lá, né? Os jogos, geralmente, ele tem, tipo... Costuma ter um senso moral, né, velho? De tipo, pô, não mate o seu filho. Não faça nada com ele. Até o CK, mano. Até o Crusader Kings tem isso. É, mas vocês já estão me respondendo que sim, tem como eu prender ele. E olha, ele tá fazendo arte. Senso moral no Reward? Tudo bem, tudo bem. Eu concordo que é meio absurdo a gente querer isso. No Reward. Isso não existe. É o jogo mais errado da humanidade. O jogo que você pode cometer todos os crimes de guerra. Olha o sono. É verdade, eu tenho um descanso mortal que eu tenho que fazer. Bem lembrado, mano. Tá, eu vou dar uma sugada ali nos meus prisioneiros. Ah, vale a pena dizer, galera, que eu tenho que ter prisioneiro pra ter sangue, tá? Viu que a Greta Thunderberg conseguiu 3 milhões de likes num tweet zoando o Andrew Tate e depois que ele postou um vídeo tentando rebater ela à polícia romena viu que ele tava no país através do vídeo e prendeu ele KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMT, otário. Quem que é esse Andrew Tate, mano? Eu não tô ligado nessas picuinhas internacionais, não. Me pontua aí. Mas o cara foi burro, deu pra entender. Cara, seria muito bom se eu conseguisse fazer uns bagulho pra acelerar o descanso mortal, mas não dá, não. Ah, não, dá sim, ó. Torna o descanso mortal completo mais rápido. Ele aumenta o efeito do caixão no descanso mortal usando análises mais finas de sangue. Produtos os crimes mais poderosos. Deve ser conectado a um caixão. Caralho! Mas agora eu não vou fazer isso, não. É muito recurso e esse recurso eu vou usar pra fazer uns robôs, tá ligado? Mas eu acho que eu já vou construir uma sala, mano, pro descanso mortal. Vamos fazer isso, véi? Vamos planejar isso. Acho que eu vou fazer aqui. Aqui vai ser a hidroponia. É, a gente pode fazer aqui também, ó. Uma cova? É tipo isso. Não, acho que eu vou fazer do lado de cá mesmo. Inclusive esse lugar aqui que a gente tá tendo quarto, na verdade não vai ser o quarto, né? Mas isso aqui é a clínica. Caralho, acho que eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ver quanto a Brunson vai ter que dormir. Não, a Brunson tá de boa. Ela tá suave. Faltam uns dias ainda. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Não, mas nem precisa de um negócio tão grande. Deixa eu dar uma olhada aqui. Seria legal eu fazer dois caixões, né, mano? Pelo menos uns dois caixões seria bom, porque vai que os dois precisam de dormir ao mesmo tempo, né? Não pode fazer algo assim, ó. Ótimo. E eu acho que eu já vou planejar os quartos do lado de cá também. Acho que a galera vai dormir aqui. Aqui vai ser a clínica, que é as celas de prisão, né? Não é uma boa ideia deixar o quarto do lado da prisão. Eu acho que aqui tá nice. Mano, os quartos aqui no... Ó, eu falando do All Fortress. Os quartos aqui no Reward tem que ser muito grande, cara. Acho muito exagerado, velho. Tá louco, mano. Os caras... Os caras tem um quarto tamanho na minha casa, velho. Olha a enquete. Reviveram o vampiro? Sim. É, velho. Não sei não, hein, mas eu tô achando... Você vai voltar do F, mano. Você vai de L. Faz o L. Tá, aqui vai dar uns quatro quartos. Já é o suficiente pra todo mundo que a gente tem aqui, né? Depende. Ainda tem um M adeptado, é verdade. Vai fazer outros quartos aqui, ó. Agora que a gente tem os robôs mineradores, né? Que vão sair... Vai dar pra fazer suave, mano. Prontinho. Vai dar boa. Tem mod que tira esse debuff de tamanho de quarto. Eu tô ligado. Na verdade, o Reward é o jogo que tem mais mod do planeta, né? Só que... Não vale a pena, né, mano? É meio que um cheat, né? É meio que um cheat. Não é que... Tipo, eu acho um quarto muito grande, de fato. A alternativa seria fazer o dormitório. Que dá pra fazer. Às vezes... Inclusive, compensa muito mais fazer o dormitório do que quarto individual. Eu só faço quarto individual. Porque eu gosto de, tipo assim... Isolar os caras o máximo que eu consigo pra não dar merda. Quando dá uma merda, não dá merda pra todo lado, entendeu? Por exemplo, pegar fogo. Pega fogo num dormitório. Aí fudeu, né? Você fica sem quarto pra todo mundo. Por exemplo, você pegar fogo e acabou. Já era. Todo mundo fica sem quarto. Agora, se você fizer um quarto individual, fica melhor. Quanto mais individual se você fizer as coisas que não viam hoje, melhor. Mais modular. Aí, Neves. Obrigado pelo Prime, meu querido. Tamo junto. Acho que não ganha no Mine na quantidade de mod. Oh, dá uma disputa boa, viu? Mas o Mine eu acho que ganha, né? Não tem jeito, não. Esse quarto não é muito grande. Acabou uma cama, um armário, uma mesa de canto. Pois é, mas eu tô falando, tipo assim... Em comparação com o Dual Fortress, tá ligado? No Dual Fortress, mano... O quarto do Dual Fortress que eu faço é como se fosse 3x3, tá ligado? É assim, ó. Na verdade, é assim. Na verdade, não. É assim. É isso aqui. O padrão do Dual Fortress é esse aqui, ó. 3x3, tá ligado? No Reward é 5x5. Você tem que fazer 7x7, porque tem as paredes. Tá ligado? Mensagens ocultas aí no joguinho. Mensagem. Hemogêneo baixo. Eita porra. Ih! Calma aí. Ih! Ih! Caralho, eu tô sem sangue, mano. Ô, recupera o sangue aí, velho. Vou te dar umas laranjas aí, vitamina C. Essa bandeirinha? Bandeirinha. Putz, eu não consigo liberar o minerador, velho. Que bandeira, pô! Que símbolo da plantação, galera! Mano, vocês é doente, velho. Como é que vocês estão vendo a porra da suástica aqui, cara? Ô, vocês é tudo muito doente, cara. Nossa, vocês é muito... Ah, não. Agora, o negócio colhido tá bizarro, né? É, deixa eu... Mano, calma aí, ô Branson. Vem aqui, mano. Pega esses arroz aí pra mim, por favor. Eu não consigo enxergar o que vocês estão vendo aqui, velho. De verdade, mano. Caralho, velho. Vocês é muito doido, mano. Agora, os arroz colhido aqui tava bizarro, só. Vou tirar. Pronto. Já desfez. Tira mais um bocado. Só pra garantir. Pronto. O que é isso aqui, mano? Ratabum de Sin. Sian. Um lenhador de 26 anos de idade chamado Sian está chamando por perto. Ele diz que um bando de nove ratabum caçadores de humanos estão caçando. Ele implora por segurança se oferece pra se juntar a São Gonçalo. Se você aceitar, os ratabum caçadores começaram a chegar em uma hora. Mas nem fudendo. Ratabum explode sozinho. Mete barra aí. Explode sozinho. Depois que você derruba ele, né? Já expirou? Não, não expirou. Não expirou. Expirou mesmo. Tá. Tá ótimo. Não ia pegar mesmo, não. Sabe por quê? Porque o meu melhor cara... O cara que poderia me dar alguma chance contra os ratabums é o Kelmo. Né? Que ele é bom de tiro e tal. A pistola dele é cabulosa, né? Obra-prima e tal. Só que ele tá dormindo, mano. A Branson acotou o canabala. Na verdade não é tanto assim, mas nem de perto boa, mano. E tá faltando sangue. Se chegar a zero de sangue, o que que acontece, véi? Acho que eu nunca deixei. Eu sei que não dá pra mim usar poder, né? Aí, tá de boa, tá de boa. Consegui sangue. Mano, o da hora é que o filho do casal de vampiros tá sendo usado como alimento, tá ligado? Muito interessante isso, né? Muito interessante. Cara, e eu acho que eu vou precisar de mais metal, mano. Vou eminerar. A Branson consegue fazer alguma coisa aqui pra nós? Ela é boa de cozinha, medicina, social e arte. Não consegue fazer nada pra nós, mano. Não consegue fazer nada, véi. Bela merda. Cara, acho que eu vou fazer uma defesa aqui, mano. Pra ser bem sincero. Acho que eu vou construir tipo uma defesa aqui, uma linha de defesa. Como é que a gente poderia fazer essa linha de defesa, hein, mano? Eu geralmente gosto de fazer uma linha de defesa que não afunile necessariamente os inimigos, tá ligado? Fazer na frente do gerador, aqui... É, eu vou fazer uns bunkers então, vai. Acho que dá boa. É porque aqui, mano, querendo ou não, tá muito pra frente, tá ligado? Vou fazer quatro... Três bunkers. Vou fazer um aqui, um aqui, outro aqui. Inclusive, na real, vou ter que até desconstruir esses negócios aqui, que senão não vai dar, não. Tá cheio de estroço ali do mapa. Tá, vamos lá. Um vai ficar aqui, deixa eu ver a largura dessa estreita aqui. Dezessete. Vou deixar cinco do lado de cá, cinco do lado de cá, e na fé aqui no meio, ó. Perfeito. Na verdade, dá até pra aumentar um pouquinho. Prontinho. Aqui vai ficar um. Eu quero fazer isso porque eu não quero deixar os meus caras parados, tá ligado? A gente pode fazer no momento... Ah, é barricada. Né, barricada tá ótimo. Eu tenho arenito, não tenho? Arenito é forte, mano. Arenito aguenta pra caralho. Não se faz de arenito. E eu não vou fazer tudo de barricada, não. Eu gosto de fazer o seguinte, quer ver? Pode fazer assim, ó. Com uns pilar. Com parede. Aí a parede vai ser de arenito também. Porque as paredes dá pra você pegar cover. Isso fica na vantagem. Assim tá ótimo. O lado de cá também. Deixa o tempo passando. É costume, velho. Deixa o tempo passando. Fiquei sabendo que você está colocando mensagens subliminares em suas jogatinas. Estou de olho. Porra, ONU. É os caras que estão vendo coisa aí que não existe, cara. Foi mal. Obrigado, Dulos 3. A ONU tá financiando nós aí, galera. Tá vendo? Acho que eu vou fazer aqui, ó. Andrew Tate é um daqueles caras que fica falando de Sigma e Macho Alpha. Ele fez um daqueles sites de ficar rico rápido e fez sucesso no TikTok postando cortes das lives dele. Há anos ele era investigado por tráfico humano e sexual, Link. Caralho. Meu amigo, obrigado aí pelos 4.20, senhor rádio. Tô ligado. É o famoso golpista. Clássico. Tem muito erro, não. Quase o urubu do Pix. Deixa eu ver aqui. Oito. Oito. O urubu do Pix foi bom demais, mano. Ai, ai. É o BR, né? Ó, tem coisa aqui, mano. Mas eu vou tirar. Eu vou deixar como se fosse dois bunkerzinhos aqui. É bom deixar mais espaço dentro do bunker pra defesa. Porque... Vai que os caras tacam a granada, tá ligado? Tá com bomba. Ai, fodeu. Tem que correr. Aqui, 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 aqui. Perfeito. Deixei a entrada aqui, sim. Maravilha. Esse aqui eu tenho que esperar destruir. Ô, Branson, não é por nada, não. Mas você devia estar fazendo um rango pra nós, não? É, não tem condição, né? Pô, então vamos caçar, caralho. Provem pra família, mano. O cara tá dormindo lá, ó. Seu esposo faz nada, mano. Só tirando soneca. Tem alce ali. Tá valendo. Vamos lá, bora lá, bora lá. Ataca a pistola? Não, tá, não. Vamos pegar aqui. Nós da Pika, principal instituto de comentários aleatórios apoiados, apoiamos que você sacrifique todo mundo para chamar o Meirelles. É, o Meirelles é o ritual de funeral, né? Cara, o alce, ele não tem perigo de atacar, não, né? Não tem, não. Tá de boa. Então não é pra grudar do lado aqui e dar tiro. Pá, 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 pá. Mete bala. Pipoco. Mano, é muito esquisito, cara. O alce, ele parece uma salsicha, tá ligado? Os bichos nesse jogo, eles não têm o pé. Ele parece uma salsicha, uma bisnaga. Saca só, mano. Ele parece aquelas binagas seven boys, mano. Pra não falar outra coisa. Meu amigo, esse aqui tá sangrando, hein? Ah, acho que tá de boa. Mata o animal em defesa e ainda chama de bisnaga. Ah, meu filho, tá com frio. Falei pra ele não sair de casa sem moletom, caralho. Nossa. É, eu preciso fazer... Aqui, ó. Camisa de criança. Calça infantil. E esse daqui? Tem que fazer um... Fazer uns bagulho pro meu filho ali, mano. Ixi, ala. Salva o seu filho. Mano, o moleque já perdeu dois dedos, mano. Por causa da hipotermia. Olá, classe que acompanha um tempo. Você mandou muito bem nos jogos. Não só entretem em seu público, mas ensina. E se diverte. Só de uma ajuda. Mas peço chat também. Eu gosto da série de jogos de Skylines. Eu tenho ele, porém, é na Epic Games. Teria como eu passar pra Steam Series e baixar os mods? Então, cara, muito obrigado, hein, meu querido Mr. Cods. Tamo junto, tá? Valeu pela consideração, mano. E... O que que acontece, mano? Não tem como você passar os Sims pra Steam. Tá ligado? Você tem que comprar ele na Steam. Enfim, você tem que comprar ele. Porque na Epic você deve ter pego ele de graça, eu imagino, né? Aí na Steam não tem jeito. Você tem que comprar mesmo. Agora, tem como você pegar o save da Steam, depois que você comprar e passar. Aliás, tem como você pegar o save da Epic e passar pra Steam, tá ligado? Mas aí você tem que comprar o jogo. Boa noite. Completo seis meses consumindo conteúdos de entretenimento altamente duvidoso. Beijo na ponta da orelha esquerda. Um beijo na ponta da orelha esquerda. Valeu aí. FC Fideco, cumpre os seis meses, mas três o fim nasce, hein? Tamo junto. Quanto tempo o K1 ainda vai demorar, velho? Ele já tá há quanto tempo aqui? 1.9 dias, ó. Porra, mano. O meu fim já perdeu o quê, ó? Perdeu o dedo do pé esquerdo. O dedo médio... O dedo médio esquerdo. Anelar. Porra, mano. E agora ele vai ficar sem dedo, velho. Vai ficar desdedado totalmente, mano. Nossa senhora, deputado. Mas você mandou um texto aí, mano. Um depoimento, cara. É que eu olhei, fiquei até com medo, mano. Desdedado do verbo desdedar, exatamente. É só as... Ah, não. Não quero saber dos detalhes daquela história, não. Picoinha Internacional da Greta aí, mano. Deixo com seis aí do Twitter, tá ligado? Galerinha do Twitter interessa mais nesse tipo de coisa. Eu não sou parte do Twitter, não. Tô de boa. De como o cara foi em cana? Deixa eu ver. Aí ele falou que ele tinha jeito... De quem tava compensando o tamanho do amiguinho dele. Ah, o cara... Nossa, o cara miou demais. O cara mostrou uma caixa de pizza de uma rede de pizzas da Romênia. E os caras acham. Mas, cara, ele tava sendo procurado pelo Interpol, mano. Que porra é essa? Acho que eu vou fazer aqui, ó. Fazer um bunkerzinho aqui. Vou fazer em formato de L. Faz o L. Faz o L. Você jogou mod multiplayer? Já. Eu joguei, inclusive, na época foi com o Arcanthus e o Void. Tinha jogado junto. Só que ele era muito bugado, tá ligado? Ele era extremamente bugado. Hoje em dia eu acho que ele já tá melhor. Prontinho. Perfeito. Depois a gente faz uma defesa... Ah! Não, acho que eu vou fazer aqui mesmo. Depois que eu faço outra aqui. É. Com isso daí a gente já tem umas defesas boas, tá? Pelo menos pra galera que mete bala, né? Galera da bala. Aliás, a Brinson, mano, ela tem que fazer uma coisa, véi. Policiamento, exatamente. Ela já tá fazendo isso, né? Perfeito. Tá quanto aqui, véi? 53%. Cara, depois que a deputada foi convertida, é só eu liberar ela da prisão que tá tudo certo, né? O M também. Agora nós tem carne. Pra fazer um rangão brabo. Tem um robô caído perto do bunker. Ah, verdade, mano. Muito obrigado. Só que pra reparar ele tem que ser o Kelmo. O Kelmo tá dormindo, mano. Ele foi de... Foi de Beises. Ela tá tirando a soneca, véi. Até o meu robô minerador já tá pronto aqui, cara. É só literalmente tirar o bicho, mas... Ah, não, né? Não. Caralho! São quatro fases de gestação? Nossa! Cara, demora demais, mano. Construir esse robô, filho? Que isso, cara? E o Tier 3, então? Ah, o Tier 3, ele é feito no mesmo local. Pode crer. Então, tipo, o Tier 2, ele já é o Top Tier, né? Ele é o último método de produção. E esse é o médio ainda, não? Mas o outro, aparentemente, ele é produzido aqui também, né? Porque não tem mais estrutura, não. Oh, espero que ele seja muito bom, né, cara? Aprendizagem, 99%, ó. É, o bicho tá poderoso, mano. A gente tá com... A gente tá mantendo o bicho na escola daquele jeito. Tem os grandes, mas os grandes ainda tem os outros gestadores. Porque esse é o grande, né? O grande gestador. O grande gestador é o quê, então? Enorme? Roliço? Da hora é a tradução, né, do Doll Fortress. É um dos roliços. Aí vai o chip dos bosses. É, eu tô ligado. Ficou louco. Tá, depois eu acho que eu vou fazer um outro bunker aqui. Eu nem sei se eu vou fazer defesa automatizada no momento, cara. Dá pra botar armadilha também, mas... Pô, mano, a armadilha que eu teria que colocar ia ser de arenito. Porque madeira a gente não tem nesse mapa. Vou fazer fácil. Em grande quantidade. Poxa. E a temperatura já começou a reduzir também. Galera, eu acho que eu vou lá buscar o... Só não dá pra ir lá agora, né, mano? Verdade. Tem que esperar esse dorminhoca aqui acordar. Acorda, caralho. Assim que ele acordar, eu vou botar a Branson. Na verdade, assim que ele acordar, eu vou pegar o Kelmo. Eu vou buscar o Vampiro aqui. Já vou aproveitar que eu vou buscar ele. E já vou pegar outras coisas aqui também. Eu acho que a gente tem mais componente aqui, não tem? Acho que tem, mano. Aqui, ó. Tem. Tem aqui. Eu vou até colocar pra minerar, né, ó. A gente já pega esses componentes e leva pra lá, velho. Aqui, ó. Tem aqui também. Olha a Branson pistola. Nem ataque tu tá tendo. É porque eu tô jogando no range random, né? Quando começa a fazer muito frio, frio extremo, aí os ataques cessam mesmo. Porque, tipo, o range pode ser louco, mas não é burro, tá ligado? De vez em quando eles mandam os ataques. Mano, tudo some. Os mercadores somem. Tudo. Os únicos ataques que acontecem mesmo, assim, no inverno rigoroso, ainda não tá no inverno rigoroso, não, mano. Eu acho que ataque vai rolar. É porque demora mesmo, mano. A gente sofreu um monte de ataque, hein, na última live. Se não foi na última, foi na penúltima. Mas sempre é assim, mano. O range, ele dá com uma mão e tira com outra, tá ligado? Você tá muito tranquilo, você pode ter certeza que uma hora ele vai fuder comigo. Então, eu nem fico muito. Aí, ó. Meu Deus do céu. Eu falo, cara. Ô zica desgraçada, mano. Caralho, caiu em cima do bicho. Tá, como é que eu vou enfrentar isso daqui, mano? Torreta de autocarga. No! Mas dá pra eu enxergar por trás aqui, ó. Tá de boa. Caralho, o negócio é torto. O range dele aqui. Bizarro. Bloqueador solar. Não, mas calma lá. O que que isso faz? Uma máquina ultra tecnológica gera uma folha de campos exóticos e grandes altitudes, tornando o céu opaco e bloqueando o sol. Caralho, isso é muito bom! Você tá louco? Eu sou vampiro, galera. Vampiro, ele leva debuff de felicidade no sol, tá ligado? Nenhum monstro. Não, mas isso aqui é mecanoide, né? Olha, tem escudo de bala ainda. Deixa aí. Deixa aí. Se os inimigos atacarem por esse lado, indo por cima eu tenho uma defesa já. Ih, não vou nem mexer. Na moral. Eu só não posso chegar muito perto, tá ligado? Aqui é o atimador de proximidade. Tem o contagem regressiva também. Cara, quando a contagem regressiva terminar, vai sair alguma coisa? Tipo assim... Função desconhecida. Será que ele vai emitir algum mecha? Não, né? Ele não chama reforço, não. Mas aí é complicado, galera. Tipo... Eu vou ter que destruir, mano. Esse pá. Ou não, né? Sei lá. Por que que acontece? Eu não preciso destruir, mas vai ser perigoso. O que acontece? Essa turret, ela pega muito longe, tá vendo? Tipo, qualquer coisa que passar aqui vai levar um pá, tirambaço e já era. Até caravana que eu fizer. A vantagem é que invasor também vai ser atacado, né, mano? Pois é. Eu acho que eu vou deixar aí, mano. Tá. Acho que compensa. Caralho, mano. Esse trem ficou quente, velho. Essa pinga de café ficou quente. Que merda. Meu Deus. Já faz as zonas pra nenhum colônia andar lá, né? Eu acho que vai ser boa mesmo. Tá. Calma aí. Puxando as torres e quebra no melee. Pegando cover nas paredes de aço. É o que eu faria. Não, eu vou deixar pros invasores mesmo, mano. Esse é essa área toda aqui. Aí a gente coloca nos animais também. Esse é meu patrão. Três meses para o bebê. Saiba que a Anne criarei a responsabilidade sua. Pago no máximo a pensar Prime pra ajudar. Não criarei. A responsabilidade é sua. Pago no máximo a pensão Prime pra ajudar. Ô, você tá ligado, né? Tô com o pé dentro da prisão. Tô no terceiro mês. Descola uma grana pra mim, patrão. Descola uma grana pra mim. Valeu, Zezinho. Capeta pra vocês mesmo. Tamo junto. Cara, mas os invasores não vão ativar melhor ainda. Se eles ativarem, é ainda melhor pra mim, mano. O tempo vai ativar ou se alguém chegar perto. Eu não vou chegar. Porque eu vou colocar agora que o... A limitação, tá ligado? Eu tô sem animal, esqueci. Eu até tinha, mas eles morreram. Ele não é a melhor opção porque a torre explode. Mano, é a União Soviética Brasileira, cara. Não dá pra levar a sério. Ele sempre... Ele sempre quer o caos. Ele sempre quer o caos. Tá, calma aí. Vou tirar ele aqui da área. Ah, é. Eu tenho que limitar também os... Os robôs, mano. Levantador ali tá todo fudido, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ajuda ele ali. Aí, Lucas. Obrigado pelo subzão, meu querido. Tamo junto. Pode ir com a diga aqui mesmo. Isso mesmo. Aí, Branson. Vem aqui buscar o bicho. Faz a boa. Por que você não pega o mod Vanilla Expanded Tundra e coloca mais bicho nesse bioma? Caralho. Ela comeu o bicho, velho. Oxi. Cara, eu não vou pegar o Vanilla Extanded porque é a premissa dessa série justamente jogar sem mod, tá ligado? Pra explorar a DLC. Pra focar na DLC e não no mod. Se eu jogar o Vanilla Extanded, eu vou focar na porra da DLC, né? Esse é o problema. Quando reformar sua religião, coloca as relíquias como arma personas. Essas armas vão habilidades extras pro usuário como relíquias. São fáceis de conseguir. Cara, falando de reformar a religião, eu vou estar dando uma olhada aqui. Quer ver? Como é que eu reformo ela mesmo? Dá pra ver os pontos dela, não dá? Ficou 5 de 10. É, ainda falta um cadinho, né? Só que eu tô precisando de mais integrante. Esse aqui tá com 8.5. Tá quase, mano. Tá quase. Nossa, 0.27. Ah, você tá de brincadeira, mano. Esse aqui tá 22. Mano, se o M agora pistolar e mudar de religião sem eu ver... Véi, eu desisto desse cara, mano. Você vai de F, tá? Já vou te falar, o M. Tô te avisando. Você vai de comes e bebes. Eu só tô esperando esse bicho sair, mano. Pra gente... Ó, tá até derretendo gelo. Caralho. Quanto tempo que eu não vi o chão dessa bagaça, cara. Tá chovendo, velho. Porra. Aí a gente vai lá buscar o vampiro, tá ligado? Mas primeiro eu vou liberar o minerador aqui. Nada como guardar centenas de corpos humanos para extração de pele que gera riqueza e mais ataques. Portanto, mais corpos, mais pele, mais riqueza, mais ataques. Como assim você fala? Você fala do cemitério? Conversão? Calma aí. Aê! Parabéns! Depois de três lives. Ele deixou de ser um herege. Aliás, boa pergunta, mano. O cara falou aí a verdade. O cemitério, ele gera valor pra colônia? O que você enterra nele é considerado valor de colônia? Porque, tipo assim, às vezes você acaba enterrando uns caras que tem, né, roupa, cara e tal. Tudo bem que é de cadáver, mas ainda assim, o agregado vai só acumulando, né? Não! Pode crer. Então tá de boa, pô. Cadê? Liberta. Finalmente! M está livre e vai nos ajudar. Ele é o nosso fabricador, tá ligado? Eu preciso dele. Cara, termina isso daqui, pelo amor de Deus. Mas não é enterrar. Eu falei pra fatiar e pegar a pele, fazer roupa e vender. Cara, mas não dá pra fazer isso. Não o tempo inteiro, né? Porque os caras ficam putos, mano. Aliás, a minha religião, se todo mundo for da minha religião, aí tá de boa. Porque a minha religião, se não me engano, o canibalismo é aceitável. Então, tipo, aí dá pra fazer, mas não é todo mundo, né? A Branson e o Branson ainda não são. Os dois ainda tem que ir pra cadeia aprender um pouquinho a ser gente. A pessoa é uma run com o mod Save Your Ship 2, que tem o mod Listar Deus de construir a nave e combinar essa DLC. Tô ligado, mano. Ah, velho, a galera me falou bem desse mod mesmo. Talvez eu até jogue, velho. Como é que é? Um proprietário livre do Império da Lua está fazendo pedido a você. Os toxicadores de Blight Psykers estão incomodando suas caravanas na área. Bopig pede que você envia uma mensagem de desafio para atraí-los para que você mesmo possa eliminar a ameaça. Grupo de 15 vândalos. Os toxicadores chegaram a pé. Chegaram a pé. Três soldados serão colocadas sob seu controle. Você terá que alimentá-los e abrigá-los. Porém, eles poderão morrer em batalha sem consequência. Religião do cara é exército forte. Vontade de ferro, né? Esse cara não vale, não, mano. Só desmontar de ferro que vai fazer demorar um milhão de anos para converter. Ah, dá para pegar, né? É, eu vou pegar com o Kelmo. Esses guardas são bons? Um está com espingarda automática o outro também e esse aqui está com uma rifa de assalto. está valendo. Caralho! Está valendo. Eles trabalham? Ai! Mior ainda. Mior ainda. Vou me ajudar nas paradas aí. Tirar arma deles não dá, mano. Essas armas são codificadas, biocodificadas, tá ligado? Biocodificado. Mesmo se eu tirasse, que não dá, não vai dar para ninguém mais usar. Eu tenho uma espada aqui que eu tirei e eu fiz isso, mas nunca dá para tirar a biocodificação. Põe eles para morrer e pegar. Não dá, não dá. A arma deles é biocodificada. Não dá para usar, não. Coloca eles para destruir os mecanoides. Não, os mecanoides vão me ajudar, cara. Os mecanoides eles vão... Eles vão defender contra os caras lá. Qualquer um que chegar do lado de cá com esses mecanoides eu estou safe. Só evitar o contato. Recrutar os caras não rola, não. Se eu recrutar eles, eu... Se eu prender eles para recrutar, eu vou virar inimigo mortal do Império e fodeu. Mas dá. Dá, dá. Mas não compensa. O Reward tudo dá. Só que tem que ver, né? A sobrevivência. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, do Doll Fortress e que poderia ter no Reward é o fato de você criar um mundo e quando você perde você poder continuar fazendo, tipo, colonias lá, a fraga. Seria bacana se tivesse aqui, mano. Mas não tem, tipo, a colônia é para cada mundo, né? Tá, a deputada agora está de boas. Porque se tivesse essa parada, né, de você fazer várias colônias no mundo, cara, seria muito da hora, tá ligado? Você poderia jogar de outra maneira, sem ligar muito para perder. Dá para fugir, mas mesmo assim, cara, fugir não é a mesma coisa de perder, né? Quando você foge é uma estratégia de recuo estratégico. É, retirada estratégica. Ué, o que é isso? Tá faltando coisa aqui, mano? Ah, tem que vir aqui para mexer, eu não sabia. Não sabia. Ó, o lobo ficou... Ah, mano. Caralho, deputado. Puta merda, mano. Vamos embora. Usos do império? Não, não rola não, filho. Eu preciso chegar rápido. Somente o Kelmo vai chegar, velho. Vai, vai. Ah, isso! Salva ele! Caralho! O cara é o menino piruleta, porra. Usa os do império que tem arma. Pô, mas eu também tenho arma, velho. Mano, o lobo eu mato de boa. Lobo cinzento eu mato de boa. Se fosse o article lá, ele é mais dificilzinho. Já era. Foi de F, patrão. Deputada, pelo amor de Deus. Vai descansar. Sabe uma coisa que eu acho que poderia ter no reward, mano? Que falta muito. Ó, deputada, eu sei que ela vai desmaiar. Ela não vai conseguir chegar na base, tá ligado? Ela vai desmaiar. Só que eu não tenho como. Pegar ela antes dela desmaiar. Tipo, podia ter como você pegar a pessoa já e levar, né? Mas não. Ah, é. Eu posso usar o poder do Kelmo. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Mas mesmo assim, vocês entenderam o que eu falei? Seria muito bom se tivesse como. Você pegar o bicho já, que ele vai desmaiar, velho. Tá perdendo sangue, tá uma bica. Aí você botar e levar, né? Certeza que umas DLC resolve, né? Cara, agora a gente pode fazer ritual de conversão também, viu? Mas na verdade eu preciso de alguém pra... Pra ser o conversor, tá ligado? Eu preciso doer esse cara aqui, ó. Exatamente. O que que eu vou fazer? Eu usei sangue pra caralho, mano. Preciso recuperar. Quem que vai me dar esse sanguinho? Doutorzinho. Vem aqui, sugado. Vem aqui, sugado. Vem aqui. Aí, não dá, não. Tá. Eu acho que eu vou pegar o Kelmon, mano. Ah, mas o melhor de social, velho. Eu não tenho o melhor de social, tá ligado? Todos são meio ruim. Será que vale a pena eu prender a Branson e converter ela lá? O que vocês acham? Porque dá, né? Dá, dá. Porque não vai dar pra usar o ritual de conversão. Aí, depois que eu convertei a Branson, aí eu posso usar o ritual de conversão no Branson. Tá ligado? Porque ela é boa de social. O Kelmon é bom, mas não é tanto. Só pressa porque ele é vampiro. Atrapalha o crescimento. Não, mas não... Eu não tô falando do Branson, tô falando da Branson. Tem a Branson, que é minha esposa aqui, a Kelmon, a esposa do Kelmon, e o Branson. Tá ligado? Que é o meu filho. Falando da Branson. Só que primeiro eu tenho que mandar ela pra fazer o descanso mortal, tá ligado? Caralho! Eu não tenho como desvincular o caixão? Bosta! Ah, a gente faz outro. Eu tenho condição. Depois eu mudo eles de lugar. Vai lá, Kelmon. Faz a palância. Eu tô precisando de brinquedo pro moleque também, né? Bem lembrado aí. Mano, eles mudaram as texturas da... Olha, eles mudaram as texturas da mesa, mano. Agora a mesa tem tipo umas ripas, tá vendo? Da hora. Cara, o que que eu faço, hein, mano? Cadê o brinquedo? Eu tô precisando de brinquedo. Obrigado.